Música É um evento que já faz parte da programação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Este ano acontece de 18 a 22 de setembro. A realização do evento é da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que tem como vice-presidente o Bernardo Sá. E vamos ter mais informações a respeito desse evento com o Bernardo Sá, vice-presidente da Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Bernardo, um bom dia para você. Bom dia. Como você falou, esse evento já está na 34ª edição. É um evento que vem acontecendo tanto aqui na capital, Terezinha, como nas cidades-polos, nas principais cidades-polos do Piauí, que tem por objetivo levar a informação, a qualificação, a atualização desses gestores, dos mais diversos setores da sociedade civil também, de auditores, de técnicos, de advogados, de contadores também, nesse sentido de se adequarem, de se informarem aos parâmetros que regem as análises, as prestações de contas, os julgamentos também da aplicação do dinheiro público. Então, esse evento, ele reúne esse público-alvo, mas a sociedade civil também, está aberta à sociedade civil também, e ele é ministrado, ele tem um formato de palestras e de minicursos também, que são ministrados por pessoas, tanto membros do tribunal de contas, auditores, técnicos e convidados também de fora, quer dizer, os conselheiros também. Então, essas pessoas são pessoas renomadas, pessoas que têm uma experiência, uma larga experiência nessa questão do serviço público, do controle da administração pública, da análise das contas também, da aplicação do dinheiro público, dessa rede de controle que se forma do tribunal de contas com os outros órgãos correlados também. As inscrições já estão abertas, quais são os procedimentos, então, para a participação nesse seminário, Bernardo? As inscrições já estão abertas pelo site do Piauí, www.tcepi.gov.br, e as pessoas poderão se inscrever, não há pagamento de taxa alguma, é totalmente gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever, repito, o público-alvo, são prefeitos, vereadores, contadores, advogados, mas qualquer pessoa interessada pode participar também. E podendo participar em mais de um evento, numa palestra, em vários minicursos, não havendo a coincidência de horário, ele pode participar de vários eventos. Como o tribunal, a escola de gestão do TCE, avalia, então, a busca, então, por essa formação que é aberta para todos os segmentos, senhor Bernardo? Porque o TCE tem a sua função fim, que é a função técnica de análise e de julgamento das contas também. Mas o TCE já há algum tempo assumiu a postura de não se voltar apenas para essa questão técnica, mas apostou na educação, no processo educativo. Porque nós sabemos que muitas das falhas que são, muitos delitos que são praticados na administração pública, eles podem ocorrer por má fé mesmo, por dolo, ou pode ocorrer por falta mesmo de informação, por falta de uma assessoria competente atualizada também. Então, a escola de contas é um órgão criado pelo TCE, que tem por esse objetivo qualificar os seus membros, os seus técnicos, os jurisdicionados e a sociedade como um todo, no sentido das pessoas conhecerem qual é o papel, quais são os trâmites, qual é o papel do TCE, mas quais são os trâmites da aplicação do dinheiro público e o processo que se constitui desde a entrada da documentação no tribunal, que é atuado até o momento que ele é julgado também. Quer dizer, as etapas burocráticas, técnicas que ele passa também. E saber quais são os parâmetros que cada gestor deve seguir, no sentido de saber usar bem esse dinheiro público que vem da sociedade. Então, é um evento direcionado, então, para os municípios, para os gestores, mas é um evento, sobretudo, aberto para qualquer cidadão que tem interesse de conhecer um pouco mais como é que funciona a gestão pública, especialmente nesse momento. O Brasil passa por um momento de crise, inclusive relacionada à própria corrupção na gestão pública, então é importante o cidadão ficar a par do que realmente acontece. O tribunal tem essa visão, Bernardo? Tem essa visão, sim. Aposta ainda como a educação, como a base principal para que a gente possa mudar a médio, a longo prazo, eu acredito, essa situação que é bastante constrangedora, no mínimo constrangedora para a sociedade, de modo geral, quando a gente vê esse declínio dos homens públicos, de muitos homens públicos, no sentido da sua ética, no sentido da moral, em relação ao recurso público. O recurso público que é recolhido da própria sociedade e que a ela deve retornar em forma de benefício e cada vez que um gestor desse, ele subtrai, que ele pratica um ato ilícito, ele está penalizando essa sociedade, principalmente os setores mais carentes, que são aqueles que mais precisam desses serviços. Ok, então, conversamos com o Bernardo Sá, vice-presidente da Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Portanto, o Tribunal realiza o 34º Seminário de Formação de Controladores Sociais, de 18 a 22 de setembro, na Escola de Gestão do TCE. Bernardo, obrigado pelas informações e um bom dia para você. Obrigado. Um bom dia para você. Um bom dia para você.